tudo isso é saudade tudo isso é saudade é muita saudade é muita saudade é muita saudade bom dia acordei agora estou exausta da verdade com muita dor no corpo por causa da academia já agendei pra ir visitar uma casa pra mim alugar então agora de manhã vou fazer isso para a acetoninha agora de manhã vou fazer isso vou ver vou visitar a casa pra mim dar uma olhada pra mim morar aqui em Porto Alegre minha mãe já deixou um cafezinho da manhã pronto pra mim ali em cima da mesa ah o presente que a Carol deu pra mãe uma fotinho dela junto viu Carolzinha eu entreguei a mãe já deixou pronto um nescau pra mim e um pãozinho vou tomar café agora fui visitar a casa achei uma gracinha bem pequenininha mas bem bonitinha pra mim pro leãozinho e pro Arthur dá perfeitamente então vou ficar com a casa olha a acetoninha quando agora vou voltar pro interior vou pegar a estrada agora e voltar pra casa ainda bem que aqui na cidade de Arroio do Meio as pessoas são decentes não me roubaram eu acredito aqui estão as minhas coisas na rua isso o Thiago fez o favor de colocar na rua aqui é a garagem e antes de eu viajar eu tinha falado pra ele que eu iria levar e ele não deixou e agora simplesmente ele colocou as coisas na rua pra te ver o caráter de uma pessoa assim né infelizmente esse aí é o pai que escolhi pro meu filho triste realidade eu estou tão horrorizada que eu não tenho nem palavras pra falar sobre sobre isso sabe eu não tenho palavras não tenho 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 não tenho